Olá, gente, tudo bem? Vim fazer pra vocês a resenha do Body Lotion Amber Romance da Victoria's Secrets. Antes de eu começar, vou falar rapidamente do meu esmalte. Pra você que tá dando a sequência aí nas resenhas, já sabe, mas vou falar rapidinho. Tô utilizando o esmalte ligado no 220 da Colorama e o diamante negro da Big Universo, tá bom? Vou esperar dar uma focadinha aqui, ó. Pronto. Gente, vim trazer a resenha pra vocês do Amber Romance. É um hidratante que já comentei também em outras resenhas, em vídeo, quando eu fiz meus hidratantes e perfumes atuais, já comentei sobre a história desse hidratante, mas rapidamente. Eu considero o Amber Romance uma das fragrâncias mais famosas do Victoria's Secrets. Famosa por quê? Porque algum conhecido me apresentou essa fragrância, sabe? Alguém me mostrou e eu falei, poxa, que legal, gostosa a fragrância, apesar de ser bem doce, eu vou falar mais sobre ela pra vocês. Mas era uma fragrância, um hidratante que eu sempre quis. Daí, há muitos anos atrás, eu fui em São Paulo com a minha mãe, na 25 de março e tal, e vi o hidratante desse pra ser vendido, era na embalagem antiga, inclusive. E assim, tava caro pra ser falso e barato pra ser original. Então eu fiquei na dúvida e comprei. Gente, eu apliquei, assim, não durou nada. Aí eu falei, poxa, realmente era falso o negócio. Fiquei com uma dó aí e fiquei sem o hidratante, porque sabe? Sabe quando você pega um rancinho, assim, de ser enganado, o fato de ter sido enganada? Então eu fiquei muito chateada, porque lerda também, né? Vai, sei lá, gente, eu não sei identificar o que é original e o que é falso, mas a chance de ser falso era maior, né? Eu devia ter percebido, mas tudo bem. Então eu fiquei meio chateada, assim, de passar o hidratante e logo sumir e tudo mais, mas chegou uma hora que eu consegui comprar. Esse aqui eu comprei no Paraguai, quando eu fui no ano passado. Comprei no Shopping China. Shopping China, posso garantir pra vocês que dos produtos que eu comprei, tudo funcionou muito bem, tudo muito forte, fixou bastante. Então eu considero, sim, produtos originais. Então tudo que eu comprei no Shopping China, eu considero original, muito bom, de ótima qualidade. Então eu acredito que a loja, que bom seja toda verdadeira, seja tudo certinho mesmo, tá? Pra você que quer uma dica de lugar pra comprar. Embora, eu sei que no momento não tá podendo ir pro Paraguai, não tá podendo entrar lá. Mas enfim, só uma informação pra vocês saberem quando que eu comprei. Eu comprei no ano passado e vou mostrar aqui pra vocês. Gente, os hidratantes da Vitória Secrets tem um porém, se você fica um tempinho sem usar, ele forma uma, tipo, uma película que vem na hora que vai sair, sabe? No aplicador aqui. Aí, por exemplo, tem um que é com glitter, daí forma uma camadinha muito mais forte ainda, muito mais firme. E daí você vai forçando pra sair, sai aquele tantão, sabe? Mas enfim, vou ver como é que vai sair aqui pra mostrar pra vocês. Tá que saiu legal. Ó, sempre limpo aqui, tá? O tubinho pra você não ter problema na próxima vez que você vai aplicar. Esperar focar, ó. Ele é assim. O meu braço tá todo perfumado aqui já, porque eu acabei de fazer outras resenhas. Mas olha só. A textura dele é emoliente. Mas, gente, Vitória Secrets, puxa vida, fixa muito, 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 fixa muito, gente. É muito perfumado. Você fica perfumada por horas. A sua roupa fica perfumada. São hidratantes muito bons. Sério, de todos os hidratantes da Vitória Secrets que eu já usei, todos foram muito bons. Fixaram demais. Ó, espalhou super rápido. Super levinho de espalhar. Hidrata bem. Eu acho que hidrata. É aquele tipo de hidratante que quando você vai tomar banho, você sente a... Você dá um enxaguar ali da água caindo e você sente que o hidratante ainda estava na sua pele e daí ele vai saindo durante o banho, tá? Seca num tempo bacana, num tempo normal. Ele fixa por muito tempo. Por 5, 6 horas eu continuo sentindo a fragrância, sabe? É muito bom. Você tem que ter cuidado na hora de utilizar. Se você passar um perfume fraco, ele vai cobrir o seu perfume. Então, você pode até de repente usar ele como perfume. Pra quem não é chegado a misturar fragrâncias, você pode usar só ele que você vai ficar super perfumado assim. É que eu gosto de misturar mesmo, tá? É mais o meu perfil. Mas pra você que gosta de ir com mais cuidado e ir nas fragrâncias, não misturar, você pode usar só ele que vai dar conta. Ele é uma fragrância doce. Eu até acho que pra quem me conhece deve pensar assim, nossa, mas também tu vai usar esse aí. Porque é uma fragrância doce sim, certo? Mas é uma fragrância muito... Assim, ela tem uma história pra mim, sabe? Uma fragrância que eu sempre quis. Então, quando eu vi, eu não pensei duas vezes em comprar. Porque eu fiquei com essa vontade de ter essa fragrância mesmo, sabe? Usar esse hidratante. Aqui eu mostro pra vocês. Gente, as notas estavam todas em inglês quando eu peguei. Então, pra eu não dar bote, não traduzir errado. Até porque de... De... Como eu posso dizer? Ah, sei lá. Ingredientes. Eu não vou saber traduzir muito bem. Então, eu não trouxe a tradução nem as notas pra vocês. Mas ele é doce. Ele é muito aconchegante. Ele combina muito com dias frios. Eu gosto mais de usar ele em dias frios que eu acho que ele potencializa, sabe? Ele dá aquele aconchego, assim, pro dia frio. Eu acho que ele combina mais com dias frios. Mas eu uso também quando dá vontade, assim. Costumo deixar ele mais pra sair. Porque, né? Como é uma fragrância, né? Uma linha, uma marca que não é tão acessível pra gente. Pelo menos pra mim. Eu vou tomando mais cuidado pra ele render um pouquinho mais. Durar um pouquinho mais. Mas ele é abaunilhado. Ele é muito confortável. Muito gostoso. Eu não sou boa de descrever fragrâncias, tá, pessoal? Eu conheço bem pouco, assim. Então, não é o foco da resenha. Né? Infelizmente, eu não sei descrever tantos ingredientes. Mas ele... Eu sinto baunilha. Ele é muito bom, gente. Eu não consigo falar, assim, outros itens que eu consigo identificar aqui. Mas eu sinto baunilha e o cheiro doce. É muito aconchegante. Muito. Muito gostoso mesmo. E fixa muito na minha pele. Tá bom? Gente, a resenha é mais simples. Desculpem não falar mais sobre... Sobre o que eu encontrei. Das características dele. Sobre o valor, eu até tinha visto lá. Mas varia muito, gente. O dólar tá alto, então você vai pagar aí, sei lá, a partir de 70, 80, 90 reais. Tem os kits com o Body Splash dele também, que são bem famosos. Mas, assim, muito bom. Se você tá na dúvida de qual Body Lotion comprar da Victoria's Secrets, com certeza o Amber Romance é um dos mais pedidos. Ah, e o último Body Splash... Body Lotion da Victoria's Secrets, que eu estou faltando de fazer resenha pra vocês, é o Love Spell. Aí, se vocês quiserem que eu faça resenha do Love Spell, me deixem aqui nos comentários. Meu Love Spell com glitter, super legal. Só que ele tá assim, ó, finalzinho do finalzinho. Então, se vocês quiserem resenha, me deixem aqui nos comentários que eu gravo pra vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.